Segundo vídeo das filmagens aqui das Cidades das Crianças, tá ok? Eu comparei pra vocês, meus amigos e minhas amigas, que eu tive que delegar o meu celular, né? Encerrar o meu primeiro vídeo, porque eu tava reparando que tinha um pessoal olhando pra mim, realmente. E aproveitei também pra ver um pouquinho na cidade das Crianças, eu vi a quadra de grama sintética, a quadra de futebol de areia. A piscina eu não cheguei a filmar, a piscina é a parte mais organizada que tem do parque, tá ok? E o teleférico está desativado. O parque tem, se eu não me engano, 10 a 12 anos de existência, né? E o teleférico funcionou só no primeiro dia. Não precisa ser especialista pra entender o descaso da prefeitura para com o povo, né? Aqui de Santa Cruz, né? Olha só, uma coisa que me chamou muita atenção foi os bois, né? Estão soltos daqui, os bois e as vacas. Eu tava ali perto do teleférico e eu vi um boi correndo. E pelo menos uns dois me encarando. Meu Deus, onde nós estamos, gente? Isso aqui não é a Cidade das Crianças, não. Isso aqui é a Cidade Fantasma. Dá até medo. Eu vi duas, duas crianças, gente. Duas crianças. Aparentemente, entre 10 e 12 anos, se agarrando, se esfregando, gente. Como se fosse um casal adulto. Dá pra entender, né? Porque tem meninas aí, precocemente, né? Com filho, né? Meu Deus. Então é isso, gente. Então eu encerro aqui minha primeira participação. Valeu, tchau, um abraço.